É pro Camilo, né? Camilo, Camilo, bagulho doido, né? Bati, bate o bum, meninas! Bati, bate o bum, bagulho louco, né? Bati, bate o bum, empino, budão! Comete-lhe a porrada, porra! Essa é a novada, o baile pras mina que gostam de fazer disputa! Bati, bate o bum, essa é a novada, o baile pras mina que gostam de fazer disputa! Preparação! É só sequência de grave pra desgraçada vagabunda! Especialmente pra toda menina da Blue M que vai mandando pra tua! Paralisa, deslize no chão, bate, 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 bate! Paralisa, deslize no chão, bate, 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 bate o bum! Paralisa, deslize no chão, bate, 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 bate o bum! É pro Camilo, né? Camilo, Camilo, bagulho doido, né? Bati, bati o bum Oh, vinilas Bati, bati o bum Bagulho louco, né? Bati, bati o bum Comete-lhe a porrada, porra Essa é a novada, o baile pras mina que gostam de fata e disputa Bati, bati o bum Essa é a novada, o baile pras mina que gostam de fata e disputa Preparação É só sequência de grave pra desgraçada vagabunda Especialmente pra toda a menina WM que vai mandando pra tua Especialmente pra toda a menina WM que vai mandando pra tua Paralisa, deslize no chão Bati, 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 bati o bum Paralisa, deslize no chão Bati, 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 bati o bum Paralisa, deslize no chão Bati, 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 bati o bum Paralisa, deslize no chão Bati, 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 bati o bum Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado.